É única, eu e minha vida É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz sentir prazer 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que eu sei? Mas tem que ver. Eu sei... Não sei. Scope.com.br Clingers. Clingers. Não. É isso que eu não digo. Que chego. Não, 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 não. Não, não é? Não, não é? Ah! Tora Páfium 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 gelada, porque não há luz de pôtalo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 E eu tenho... E eu tenho... E eu tenho... Você quer os apres? Você quer os apres? Não vou usar os apres. Eu uso o 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 apres. Eu fiz um 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 apres. É mais! É mais! É mais! Eu tenho que ir para isso. Eu tenho que ir para isso. É muito bom! É muito bom! O que é isso? Falei, eu não acredito. Falei. Quando você me acompanha, eu vou te dar as duas. Eu tenho três. Ah, entanto. Não, 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 não. Dispunha, não é o número de límite. Aviso de um e-crã, não é um e-crã. Não tem um e-crã! Láser! Láser! Olha, é um e-cetá. Láser! 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 Eu peguei aqui. Eu peguei aqui. Não estou com medo, não estou com medo. Oh, está! Eles estão com os péssos. O que são os típicos? É que eu fiei aqui, o que é? Eu expliquei... É assim como se dizem? É aquele vunô cara. Vamos lá. Mas não me parece que é a melhor ideia que você conhece, mas tem que ter algo bom para voar. Não voar, então. Não é péssemos no polar. Crata light, porque eu estou aqui. Eu estou aqui para o polar. E o sniper. O que é isso? Não, não é. O que é isso? O que é isso? Sim, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que o tempo já ... Não tem uma linha. Porque ela se 30 para ultiramar a petelho. É isso? Eu acho que é muito bom. Como eu espira Tome-lo, tome-lo, tome-lo 1h Pronto Eu sou ela, todos eu acho que eu acho que eu estou indo para ir para ir para ir para ir para ir para o futuro dela. Achei, para ir para ir para ir para o futuro. Achei, eu estou indo para ir para o futuro. Ok! Ele está vindo pra lá! Ele vem dá pra cá! Ele vai virar! Fome, vim para mim! Fome! Nato Nato, não tem um sombolo Pétaxas o nouto Pétaxas o nouto Pétaxas o nouto Pétaxas o nouto Pétaxas o nouto